Eu vou falar com o seu Jacó, hein? Eu vou falar com o seu Jacó, senhor Isaac. Fala nada pra você, irmãs. O Mais Movimento de hoje tá um pouquinho diferente. Janeiro, novo ano, muita gente querendo tirar do papel a meta de se exercitar mais. E Londrina, você sabe, tem muitos clubes de corrida, né? Mas a gente precisa pensar que todo o preparo físico depende da nutrição. Você sabia que existem dicas imprescindíveis pra quem quer se aventurar na corrida? E quem vai trazer essas dicas pra gente é ela, a nutricionista Sabrina Treviza. Linda, querida, inteligente. Tudo bom, meu amor? Obrigada que você veio, viu, Sá? Sá, nossa, eu nunca vi tanto clubes de corrida igual tem Londrina. E cada vez mais as pessoas começando a correr. Isso é ótimo, né? Ótimo, né? Estamos cuidando da nossa saúde. Correr é algo muito bom. Agora, de nada adianta a gente correr se a gente não cuidar da alimentação. Não, não é. Tá tudo interligado? Tá, porque o corpo, ele depende de nutriente pra funcionar, né? Nutriente e água, vamos colocar assim. Então é essencial. Se a pessoa tá correndo, começou a correr agora e ainda não sabe o que fazer pra melhorar o empenho, muitas vezes pode estar na nutrição. De repente, se eu não estou tendo um bom desempenho, pode ser uma questão nutricional. Não estou me alimentando corretamente. Não estou me alimentando, não estou me hidratando. A hidratação, ela também vai interferir na concentração da corrida, vai evitar que você tenha algum problema, como uma lesão, por exemplo. Vai manter a sua temperatura, porque a água, ela regula a temperatura do corpo, né? Então, se você não tá bem hidratado, você vai ter uma desregulação na temperatura, consequentemente, o aumento do batimento cardíaco vai cair, o rendimento vai parar de correr. Sério? Mas até na concentração, você falou? Na concentração. Você sabia disso? Totalmente. E a gente precisa muito desse foco na corrida, né? Pra terminar os quilômetros que a gente precisa. Porque é muito aqui, né? É muito. É muito emocional. Eu já corri, gente. Foi na época em que eu era extremamente saudável. Eu corri a 10 km. Pois é, antes de engravidar do Benjamin. Eu engravidei e desandei, mas agora eu vou voltar. Bonitinho, prometo. Agora, quem vai começar a correr agora, precisa pensar em que da alimentação? Foca em que? Além da água, hidratação, que a gente já sabe que é imprescindível. É, isso. A água, o carboidrato, que o pessoal fala muito, ah, glicogênio, reposição de glicogênio. O que é o glicogênio hepático? O glicogênio são moléculas mutuadas de glicose, que fica lá no fígado. E aí vai liberando glicose aos poucos e vai dando energia pra gente até o final da corrida. Até porque tem corridas muito longas, onde a gente vai demandar mais glicogênio, né? Só que o pessoal acha que muitas vezes, que o que vai depender ali é o pré-treino que vai fazer o estoque de glicogênio. E não é? Não é. É a alimentação de dias antes. Então, a gente precisa ter uma alimentação saudável dias antes, não só antes da corrida. Ter um aporte de carboidrato só antes da corrida não vai fazer com que você tenha glicogênio suficiente pra conseguir dar continuidade de toda a corrida e ter um bom rendimento na corrida. Outro assunto que é muito importante e pouco falado é o pós-treino. Além da gente repor o glicogênio que a gente perdeu, que entra o carboidrato, a gente precisa repor os aminoácidos, que entra a proteína. Porque quando a gente faz o exercício físico, a gente faz a lesão das fibras musculares. E aí a gente precisa da regeneração das fibras musculares. E aí entra a reposição do glicogênio e dos aminoácidos, que é a proteína. A gente também não pode focar só nos macronutrientes, que é o que eu vejo na grande maioria das vezes, né? Carboidrato, proteína, gordura. E os micronutrientes e os antioxidantes. Se a gente tá falando principalmente ali de uma lesão e uma regeneração, que nada mais é que o processo de hipertrofia, a gente precisa de antioxidantes pra combater a inflamação. E o que seria um antioxidante? Antioxidantes são nutrientes que contenham vitaminas, antioxidantes como vitamina C, vitamina E. A gente contém vários outros compostos, né? Antocianidina, são vários compostos que vai ter antioxidantes. Eu costumo falar que alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios estão muito em alimentos de verdade. Como verduras, legumes, vegetais, frutas. Porque são vários, né? Os componentes antioxidantes que a gente encontra nos alimentos. Flavonoides, né? Os próprios micronutrientes. Então tem uma amplitude na alimentação muito grande. Então a gente precisa buscar os alimentos, principalmente. Muitas vezes também, a gente vê as pessoas perguntando assim, o que eu posso tomar, né? Pensando no suplemento. Exatamente. O suplemento ele é muito bom, ele ajuda muito. Porém, nem sempre ele é necessário. Muitas vezes a gente consegue colocar em alimento, por exemplo. É o tal do whey, né? O whey, creatina. A creatina também é muito boa pra muita coisa, né? O BCAA. A própria palatinose, por exemplo, pra corrida. A palatinose, que eu não sei. Tem uma imagem que eu coloquei do suco de uva. Coloca ele aí. Como acalar o suco de uva? Porque pra mim, a única coisa que eu tomo... Ai, meu Deus, isso aí é de beterraba. Então vamos lá. A palatinose é um carboidrato de baixo impacto glicêmico e longa duração. Então é excelente pra corrida e a gente encontra vários suplementos de palatinose no mercado. Porém, a beterraba, que é um alimento que já contém ação antioxidante, anti-inflamatória, ela é um tipo de palatinose. É a única coisa que eu não como na vida. E ela tem nitrato, que vai melhorar a função vascular e vai ajudar na melhora da absorção de nutrientes pelo músculo durante o exercício. Outra coisa muito legal que dá pra colocar junto com a beterraba é o suco de uva. que também, além de ser uma fonte de palatinose, contém resveratrol, que também é um antioxidante. Eu tomo vinho, por exemplo, antioxidante todos os dias, uma tosinha. Não vai ajudar muito no pré-treino. O álcool vai atrapalhar todo o processo. O álcool atrapalha? O problema não é a uva, o problema é o álcool. No vinho é, né? Então, até alguns estudos falam que até um cálice por dia, a gente teria mais ação do resveratrol do que do álcool. Então aí já seria interessante. Então eu tô bem no bem caminho, pelo menos uma coisa que eu tô fazendo certa. Um cálice é até 180 ml, então cuidado com isso. É, exato. Depende da taça, né? Alguns pacientes me mandam aqueles memes da internet. É, aquele meme da taça, assim, é. Eu queria achar aquela taça. Eu nem contei só uma taçinha por dia, aquela taça assim, ó. Você toma assim. Quem corre, mas não abre mão da cervejinha, a cervejinha pode atrapalhar? Ah, com certeza. Totalmente, vai atrapalhar muito. Por conta do álcool ou por causa da levedura da cerveja, do quê? Principalmente por conta do álcool. A levedura da cerveja, ela pode gerar ali desconforto gastrointestinal, né? E é uma coisa extremamente importante. Se você vai fazer a sua alimentação pré-treino, você consumir alguma coisa que vai te dar algum desconforto no trato gastrointestinal, vai interferir no seu desempenho. Então, isso é um cuidado bem importante. Outra coisa importante, já entrando nesse assunto do trato gastrointestinal, alguns pacientes, quando começam a corrida, a primeira coisa que relata pra mim é, Nutra, eu tenho dor de barriga na hora que eu termino de correr. Isso é normal? De jeito nenhum, tá? Dor de barriga e de vontade de ir no banheiro? Isso, logo depois do treino de corrida. Não é normal. Não é normal e é muito comum acontecer isso. Isso significa que existe uma desbiose, uma alteração no meio intestinal e a gente precisa tratar essa alteração no meio intestinal. Isso também vai interferir no empenho, porque se a gente tem uma alteração no meio intestinal, a gente tem uma dificuldade na absorção de nutrientes. Mas daí a glutamina pode ajudar? A glutamina pode ajudar. Ah, ganhou uma glutamina! Da Sabrina, que coisa linda! Gente, glutamina é maravilhosa. Eu tomo e realmente ajuda bastante. A gente já falou isso, acho que foi hoje mesmo, falando que o intestino está totalmente interligado com o cérebro, né? É o nosso segundo cérebro, gente. Então a gente tem que cuidar do nosso intestino. É muito importante. E o que a glutamina faz? Eu acho que é legal a gente falar. A glutamina vai melhorar o pH intestinal e ela vai melhorar a mucosa. Ela vai refazer aquela mucosa intestinal. Então quando a gente pensa em alteração no meio intestinal, a gente pensa na hora em quê? Em probiótico. Só que não adianta tomar probiótico se não tiver meio de cultura. Se você não preparar esse intestino... Eu tenho um professor que fala assim, ele pega o treino do cocô e desce na descarga. E é mais ou menos assim, porque ele não vai aderir, ele não tem meio de cultura para aderir. Então primeiro trabalhar o meio de cultura, glutamina, um bom teor de fibra, para depois dançar em probiótico. Acho que o mais importante que a Sabrina falou aqui para a gente, que a gente vai carregar para a vida, não importa se você vai correr, qual a atividade física você vai fazer, se você vai dançar, vai fazer algum esporte, não importa. A questão é, não é o seu pré-treino que você vai comer antes de ir para a academia, ou antes de jogar e treinar. É uma vida que você leva. Então tudo que você come é um estilo de vida. Interfere? Interfere. Acho que é o principal. Fica comum saber na nossa cara. Porque a gente precisa se cuidar. Obrigada que você veio. Adorei, obrigada pela glutamina. Mas sim, estava precisando e ela me deu. Obrigada, Sabrina. Sabrina, a Sabrina Trevisão vai voltar aqui com a gente. Agora o recado da...